Nossa, não nossa, assim você me mata Ai, se eu te pega Assim você me mata Ai, meu Deus, eu quero amar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, senhoras e senhores Bem-vindos a esta discoteca É a discoteca da non-discoteca Para que os que me mandam na casa Vamos, senhoras e senhores Se você quer tocar, tocar aqui Vamos, vamos 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 Vamos